Continuar marcando 6h45, a Polícia Federal prende português no interior de São Paulo em operação contra tráfico internacional de bebês. As informações com Rafaela Oliveira. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Pedro. E bom dia pra você que acompanha a Rádio Bandeirantes. Uma operação da Polícia Federal de Campinas contra o tráfico internacional de bebês resultou na prisão de um homem de nacionalidade portuguesa. A ação cumpriu mandados nas cidades de Valinhos e Itatiba, ambas no interior paulista. A investigação teve início após um recém-nascido ser abandonado pela mãe em uma santa casa de Valinhos e ser registrado como filho de um homem de nacionalidade portuguesa. Além desse bebê, a Polícia Federal de Campinas constatou que em menos de um mês, o mesmo homem português havia registrado outra recém-nascida no mesmo hospital como sua filha. A menina ainda não foi localizada. De acordo com o APF, os registros de paternidade foram feitos com uso de documentos falsos, acompanhados de pedido de guarda unilateral dos bebês, o que permitiria que o pai saísse do país sem o consentimento da mãe. Os sistemas da PF registraram quatro viagens do investigado entre Brasil e Portugal, nos anos de 2015, 2021 e 2023. Na última saída do território nacional, em outubro, que o investigado levou uma recém-nascida para Portugal, com menos de um mês de vida, e agora retornou para o Brasil sem ela, possivelmente para buscar este outro bebê em Valinhos. Medidas foram tomadas visando a proteção e defesa dos recém-nascidos brasileiros, para identificar as demais possíveis pessoas envolvidas nos crimes. 6h47 de Israel amplia as ações militares do Sul.